Quando eu era criança, mais ou menos 10, 11, quem sabe até 12 anos, minha mãe pediu que eu fosse à cidade de Campo Largo fazer algumas compras e me deu uns trocadinhos para eu comprar o doce, para eu não mexer naquele dinheiro que estava reservado para as compras. Aí eu fui a Campo Largo pela primeira vez sozinho, de ônibus, e chegando lá eu entrei na igreja Nossa Senhora da Piedade para fazer uma oração, para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Ao sair da igreja, eu encontrei já na frente da igreja uma banca de revistas que existe até hoje, a Banca do Zeca, e fui na banca para comprar o doce primeiro, antes de fazer as compras que a mãe pedira. E vendo as revistas, eu me deparei com algumas revistas religiosas, e dentre elas me chamou a atenção uma, que era a biografia, a história de Santo Antônio, de Pádua. E o meu nome, como é Celso Antônio, me chamou a atenção o nome de Santo Antônio. E a minha mãe já havia falado sobre esse santo, já havia me ajudado, inclusive, a cultivar uma devoção a Santo Antônio. E eu, ao invés de comprar o doce, eu comprei essa revista, com a história de Santo Antônio. E essa história de Santo Antônio, li muitas vezes, muitas vezes. E foi me ajudando a cultivar uma cultura religiosa, uma cultura vocacional dentro de mim, um desejo de ser padre. Junto com isso, na nossa paróquia, Monsenhor Francisco Gorski, era um padre muito piedoso, muito firme, muito severo, mas muito piedoso, muito zeloso pelas coisas de Deus, pela pastoral, no atendimento às pessoas. E chamava muito a atenção a sua oração diante do Santíssimo, antes das missas, com a oração do breviário, e depois também, nas suas homilias, a demonstração dele, o testemunho dele, de um zelo familiar, um zelo bastante familiar e formidável, pela igreja. E tudo isso nos chamava a atenção, tudo isso me atraía. Depois, eu fui trabalhar na fábrica, na Porcelana Chimite, eu já tinha 14 anos, e passado algum tempo, cultivando sempre uma leitura bíblica, uma leitura de livros religiosos, inclusive, um detalhe interessante, as irmãs Paulinas, elas faziam uma banca de livros, todo final do ano, em frente à fábrica Porcelana Chimite, e eu sempre adquiri alguns livros, desde aquele tempo, até hoje, sou vidrado por livros. Então, um dia, o meu encarregado chegou e disse assim, olha, tem um padre aí na frente que quer falar com você. Então, ele me permitiu que eu me ausentasse do trabalho por alguns instantes, eu fui lá, e era o padre Francisco Fabres, que veio com outro seminarista, fazer-me um convite para participar de um encontro vocacional no Seminário Menor São José. Isto foi em 1976. Não tenho dúvidas que Deus usou de todos esses meios para me chamar. Houve na minha vida muitos testemunhos, então eu vejo como o testemunho de uma pessoa, de um padre, de um seminarista, de um leigo, como o testemunho ajuda muito na pastoral vocacional. Por isso, vamos viver esta campanha vocacional do Regional Sul 2, cada comunidade uma nova vocação. E vamos reforçar tudo isso com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa oração pelas vocações sacerdotais. Legenda por Sônia Ruberti